Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Royal Enfield, que oferece reprogramação para a Mitchell e Malayan, as 650 cilindradas dela, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, para explicar direitinho isso aí, já deixando claro que isso não é um recal, beleza? Ficou curioso? Aguarda aí, estou pegando a notícia da Motor1.com, link está na descrição do vídeo, vamos embora. A Himalaia marcou o início de uma nova era para a Royal Enfield globalmente, foi a primeira moto apresentada pela marca a não suceder diretamente os clássicos modelos da década de 1950, como eram aí a Classic 500 e a Bullet 500. Com um novo motor e chassi inédito, a moto colocou a Royal Enfield no mercado de aventureiras intermediárias. Porém, desde que foi apresentada por aqui, a Royal Enfield Himalaia sofria reclamações por parte de alguns clientes que afirmavam que a moto sofria de pré-indinção com uma nova gasolina. As acusações circulam pelos grupos de proprietários da internet desde o lançamento da aventureira, que isso se deu no início de 2019. Agora, a Royal Enfield enviou um comunicado para os proprietários não só da Himalaia, mas também com a da Mitchell 350, Interceptor 650 e a Continental GT 650, dizendo que está disponibilizando uma reprogramação de central eletrônica das motos, tá? E aí, a mensagem foi a seguinte, que eles receberam. A Royal Enfield do Brasil comunica a todos os novos clientes dos modelos Himalaia 411, Mitchell 350, Interceptor 650 e Continental GT 650, que está disponível a atualização do software para a ECU, que é o Módulo de Controle de Injeção, tá? Para realizar o serviço gratuitamente, pedimos por gentileza que entre em contato com a concessionária autorizada para agendar um horário. A Royal Enfield não está considerando a ação como um recal, porém, fica a critério do proprietário efetuar a reprogramação ou não. E aí, questionado pela Motor 1, onde estou pegando o vídeo, a marca afirmou que a atualização do software visa atualizar as necessidades de mistura de combustível disponíveis, dispostas aqui no Brasil, tá? Suas variáveis e a diferente forma de condução do brasileiro. Dessa forma, acreditamos que conseguimos atender o melhor nas necessidades dos nossos clientes. Isso aí, o pessoal da Royal Enfield. Ou seja, né? A marca ouviu as reclamações dos proprietários da Himalayan e deve adereçar, né? As ocorrências de pré-denotação causadas pelo combustível de má qualidade no Brasil. Interessante notar também que a Royal Enfield se adiantou e também oferece a solução para os demais modelos, como a Mithror 350, a Interceptor e a Continental GT 650. Para a moto de entrada da empresa do Brasil, a reprogramação também atenderá outra reclamação, tá? Desde o lançamento, a Mithror 350 é acusada de ser fraca, pois tem um limitador que impede a moto de ultrapassar os 600 km por hora. Com a atualização, o limitador eletrônico será removido e aí a moto passará a Yashka até com mais facilidade, mais facilidade não, com facilidade dos 120 km por hora, né? Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like e se inscreva no canal, é muito importante aqui pra gente, temos vídeo todos os dias aqui pra vocês, amanhã a gente vai fazer, né? Tô preparando o vídeo aí do City Touring, né? Que vem aí com grande responsabilidade de substituir o Civic. Vamos ver, né, vamos chegar na conclusão amanhã, se ele consegue chegar a esse feito, tá? Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui, deixa aquele like e se inscreva no canal, né? É muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de chegar a 18 mil inscritos, né? Temos vídeo todos os dias aqui no canal, né, em relação a carro e moto e conto muito com a ajuda de vocês. Valeu, galera, falou e até... até mais!